Ai Senhor Cristo, beleza galera, eu sou o Caio e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da CFX E se você não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos que nós fazemos aqui no canal No dia 14 de fevereiro, testes mostraram 40 picogramas, ô picograma hein E testes no dia 15 de fevereiro mostraram 20 picogramas de turinabol no corpo do Jones, bônus turinabolizado, bônus Jones Ai no dia 18 de fevereiro, testes feitos pela Vada não mostraram mais picogramas E um novo teste que foi feito no dia 23 ainda está com o resultado pendente pessoal Tudo isso em fevereiro Hoje né, a gente tem o canal de esportes aqui, a gente entende bastante sobre luta, sobre preparação física, sobre essas coisas Essa equipe profissional de atletas de MMA internacionais E é um meio que muito se fala sobre os benefícios, os malefícios de anabolizantes e por aí vai, beleza? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte Essa parada de encontrarem picogramas, depois não encontrarem, depois encontrarem de novo, depois não encontrarem Isso aí está mal falado, sumir e voltar, voltar e sumir, isso aí não existe O que existe pelo menos na lei da física é que ele tenha ingerido isso novamente Quem somos nós para julgar e dizer que ele ingeriu novamente alguma substância E que num dos testes foi pego mais um pouquinho, certo? Mas qual é a outra explicação lógica que tem para o Jon Jones estar nesse vai e vende Que foi pego anabolizado, dessa vez não foi pego, agora foi pego de novo Isso é chato para o esporte, isso é chato para a carreira dele, isso é chato para os atletas que vão lutar contra ele Isso é chato para nós, público, de querer torcer para ele Torcer para que ele se torne realmente o melhor de todos os tempos, que nem ele disse que vai se tornar Está basicamente se tornando a cada luta Mas com isso ele me lembra o corredor lá do Tour da França, o ciclista Que ganhou lá quase 10 campeonatos, não lembro exatamente quantos E depois de anos e anos e anos que ele não foi pego, não foi pego no doping Ele mesmo se entregou porque ele não conseguiu conviver com aquela mentira Naquela época ele não tinha um teste tão aprimorado quanto hoje Nunca foi pego, e aí agora acontece isso com o John Jones, esperamos que se ele se tornar o melhor de todos os tempos Ele com 40 anos não venha público dar um depoimento de que sim, realmente ele lutou dopado todas as vezes E que se sente triste e com remorse, por isso que ele está fazendo essa notícia Espero que isso não aconteça uma década para frente Mas é isso galera, o John Jones ainda tem resquícios anabólicos no seu sangue O que vocês acham disso? Deixem aí nos seus comentários Beleza, tamo junto, até o próximo vídeo Lembrando que amanhã, sábado, nós teremos vídeos pré-UFC Durante o UFC e quem sabe eu faça até uma live junto com vocês aqui no canal Beleza, tamo junto Inscreva-se no canal, ative o sininho E até o próximo vídeo aqui no canal da CFX Esportes Inscreva-se, ative as notificações E acessem todas as nossas playlists Com dicas, treinamentos, desafios, notícias e entrevistas